Diretamente do Fórum de Búzios, estamos aqui na presença do advogado Dr. Fernando Christian, que irá nos dizer o que ele está achando dessa iniciativa do Fórum, principalmente hoje, a respeito dos deveres e posicionamento da imprensa. Olha, eu acho muito bom. Eu acho que o Dr. Marcelo e o Dr. Gustavo, eles vieram para somar Búzios. Búzios hoje, ele tem um novo rompante, acredita na justiça, ele acredita que o povo buziano tem um judiciário mais forte e todos os meus clientes estão apoiados nisso. Desde 2002, que foi quando inaugurou o Fórum, até hoje eu posso falar de carteira, porque o advogado aqui, desde essa época, o Fórum hoje está realmente brilhante e está para o cidadão buziano, em prol da sociedade. Os juízes aqui hoje, que estão nessa comarca, iam ajudar a população buziana, porque só quem realmente gosta da cidade é que quer o bem dela. E eu sou um deles e acredito que eles também são. Tá bom? Muito obrigado, Beth. A nós que agradecemos. Após breve visita às dependências do Fórum, sinceronados pela juíza Dr. Alessandra Araújo, dentro de alguns minutos começará a palestra por desembargadores que estarão aqui presentes. Muito obrigada. Beth Braga, TV Búzios. Música Música Boa tarde a todos. Bom, agradeço pelo convite de participar. Bom, eu vou falar rapidamente. Primeiro me apresentar, meu nome é Hildo Ferreira, eu sou repórter de rede da InterTV, sou paulista, estou aqui na região dos Lagos há pouco mais de um ano. Eu trabalhava em Presidente Prudente, região oeste do estado de São Paulo, é uma região que talvez o pessoal aqui conheça, infelizmente, por ser uma região de vários conflitos agrários e da grande quantidade de presídios que existem nessa região. Um deles, inclusive, o presídio do Presidente Bernardes, onde teve a visita de um carioca ilustre, entre aspas, que foi o Fernandinho Beramar, ele esteve lá, passou um tempo no regime disciplinar diferenciado. Sou jornalista há 16 anos e o meu cargo é repórter de rede da InterTV. Eu era repórter de rede em Presidente Prudente e fui contratado para criar o núcleo de rede aqui na InterTV. O William Correia, que é o repórter cinematográfico que está ali, ele também faz parte desse núcleo de rede, é o nosso cinegrafista especial. E a Marina também, Marina Campos, que é a chefe de redação, ela faz parte da coordenação desse núcleo de rede. Só para vocês entenderem o que é o repórter de rede de uma afiliada Rede Globo. O repórter de rede é aquele repórter que é credenciado a fazer reportagens para os telejornais da Rede Globo. O Jornal da Globo, o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, Fantástico, e, sobretudo, o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem o que ele chama de Família JN, que são os repórteres JN espalhados pelas mais de 120 afiliadas da Globo em todo o Brasil. Esses repórteres JN são credenciados. E por que essa ideia de família? Por que não todos os repórteres de uma praça? Por que eles não podem fazer uma reportagem para o Jornal Nacional? A ideia de Família JN é justamente criar uma empatia com o telespectador. Ou seja, uma identificação daqueles repórteres que vão contar as histórias do Jornal Nacional, que é o jornal mais assistido. E, dessa forma, se consegue uma maior credibilidade das notícias veiculadas. Bom, na minha opinião, vou falar um pouquinho sobre a profissão de jornalista. Na minha opinião, a principal definição, a melhor definição para o jornalista é contador de histórias. Nós, jornalistas, somos apenas contadores de histórias. Nós vamos até o local onde o fato está acontecendo, observamos tudo, checamos as informações, e depois voltamos e contamos para as pessoas que não puderam estar naquele local. Então, basicamente, é essa a ideia de jornalista que mais me agrada. Eu sei que muita gente aqui pode, de repente, estar pensando contador de histórias na área, vocês são fofoqueiros profissionais. Mas, na verdade, existe uma diferença. Fofoca não tem compromisso nenhum com a verdade. O jornalismo, ele é baseado na verdade. Então, a gente precisa, realmente, checar as informações e levar apenas as informações corretas ao ar. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Televisão, o veículo de televisão, ele tem uma penetração muito grande, sobretudo os telejornais da Rede Globo. Pessoas de todas as classes sociais, níveis culturais, assistem ao telejornal. E o nosso desafio é fazer com que a notícia chegue até essas pessoas de maneira inteligível. Que também, todas as classes possam compreender a mensagem que a gente procura passar naquele momento. E o compromisso com a ética, o compromisso com a checagem das informações, ele é fundamental. Essa checagem tem que ser muito bem feita. Eu faço a seguinte analogia. O jornal impresso, o jornal impresso, ele seria como um tiro de revólver. Dependendo do local, do local onde ele atingir, pode até matar uma pessoa. A televisão, por sua abrangência, eu considero como um tiro de canhão. Onde pegar, ela vai causar estrago e vai, muitas vezes... Alô? O problema é que eu seguro. Realmente vai causar estrago. Então, a gente tem que checar muito bem as informações para que o alvo, ele esteja correto. Para que a pessoa, realmente, que a gente vai fazer a reportagem, que a gente, de repente, vai noticiar o fato, e que esse fato não traga repercussão negativa a quem realmente não fez por merecer. Então, essa questão da ética, essa checagem de informações, isso é primordial do jornalismo e do jornalista. Por que o jornalismo me atrai? Eu acho, assim, a principal... A coisa mais fascinante no jornalismo é a possibilidade de aprender. Todo dia, a gente está contando histórias em locais diferentes, conversando com pessoas diferentes, de níveis sociais e culturais diferentes. Um dia eu posso estar numa comunidade pobre, falando dos problemas da sociedade, e no outro dia eu posso estar conversando, entrevistando um banqueiro, um dos homens mais importantes, financeiramente falando, do país. Então, a gente, para contar as... Para fazer a reportagem, para contar essas histórias, nós, jornalistas, precisamos aprender sobre os assuntos. Precisamos aprender sobre elas. Então, esse aprendizado constante do dia a dia do jornalismo, isso realmente me fascina muito. Agora, o que é notícia? O que interessa? O que realmente chama a atenção ao ponto de ser veiculado no telejornal? Notícia é tudo aquilo que foge do normal, que sai do cotidiano. Qualquer assunto que seja novo, que de alguma forma mexa com a vida da sociedade, que tenha interesse para a sociedade. E o que leva, então, se é dessa forma, todos os dias, acontecem milhares de notícias no nosso país. E o que leva uma notícia ser veiculada no Jornal Nacional e outra notícia não ser veiculada. Quem escolhe essa reportagem, quem define aquele assunto, ele realmente vai fazer parte do Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional, dentro da grade de programação da Rede Globo, ele tem um tempo específico, como todo o programa da Rede Globo, e não pode estourar esse tempo. As notícias têm que estarem ali tudo o que é mais importante. O William Bonner, ele tem a seguinte definição, o Jornal Nacional é um resumo daquilo que de mais importante aconteceu no dia, no Brasil e no mundo. Então, fala um pouquinho de estrutura da Rede Globo. Hoje são mais de 120 afiliadas da Rede Globo em todo o país, uma área de cobertura, o sinal da Rede Globo atinge mais de 99% do território nacional. Onde você for ao Brasil, no Brasil praticamente você, se você instalar uma antena no seu televisor, você vai pegar o sinal da Rede Globo. E o departamento de jornalismo, são mais de 3 mil jornalistas espalhados pelo Brasil, na Rede Globo, levando a informação para a população brasileira. e nessa, toda afiliada com o seu repórter de rede, tenta levar os assuntos que são de mais importância na região para o Jornal Nacional. Acontece que são mais de 120. Como escolher isso? Como definir a notícia que vai no Jornal Nacional? Essa notícia, o espelho do Jornal, a gente fala a programação das matérias veiculadas, ela é definida pela manhã, e são várias reuniões durante o dia, em que participam os editores e o Jornal Nacional, e que a principal pergunta que se faz é qual a relevância disso para a sociedade, qual a importância desse assunto para a sociedade brasileira. E, baseado nisso, no final, o jornal que é projetado, muitas vezes, durante a manhã, ele chega completamente diferente quando vai ao ar. Porque, durante o dia, ocorrem assuntos novos, ocorrem fatos novos, e o jornal vai mudando até ele tomar aquela forma. E essa escolha de notícia, do que é notícia, acaba sendo muito subjetiva, porque fica ao cargo de alguns jornalistas ali, que participam da reunião, e, sobretudo, do editor-chefe do Jornal Nacional, que é o William Bonner. Se ele definir, realmente eu vou contar a história de uma revista que se rasgou sozinha, isso é importante, é uma decisão dele, acaba sendo, de certa forma, até subjetiva. mas, pela análise que a gente tem feito, realmente não entra uma coisa absurda dessa no Jornal Nacional. Claro que os assuntos, hoje, que são vinculados no Jornal Nacional, eles são, realmente, de importância para a população. Tudo isso é baseado, até a busca por informações, é baseado até nos direitos que estão previstos na Constituição, como já foi dito aqui, é o direito da população de ser informada e do jornalista de informar. A gente, eu vou passar alguns, são três matérias, três reportagens, que eu fiz ainda quando estava em Presidente Pudente, que eu procurei rapidinho no meu arquivo, mas que são reportagens que ilustram bem. São reportagens investigativas, feitas com câmeras escondidas, até uma coisa, de repente, para a gente, na hora da conversa, a gente levantar esse assunto, e que uma delas, a primeira reportagem que a gente vai passar, que foi uma reportagem que foi feita sozinha, pela nossa equipe, a gente recebeu a denúncia, investigou, e levou ao ar a denúncia, checou as informações, vocês vão assistir, e, baseado no que foi veiculado, foi se aberto um procedimento para investigar a conduta dos agentes, das pessoas que estão, que aparecem na reportagem. Queria que você rodasse a primeira reportagem. A reunião entre os movimentos sem terra foi para avaliar o resultado de uma série de invasões durante o fim de semana no estado de São Paulo. Uma das fazendas invadidas foi a Estrela do Laranja Doce, em Maquinópolis. Os integrantes do MST e do MAST chegaram durante a noite. Desta vez, decidiram não cortar as cercas. Entraram pela portilha principal. Nós estamos querendo terra para trabalhar. Não quer destruir nada de ninguém. Esta seria apenas mais uma invasão de terras no Pontal do Paranapanema, uma região marcada pelos conflitos agrários. Mas todos os passos desta ação fizeram parte de uma estratégia combinada entre os sem terra e os próprios donos da fazenda. O encontro entre o coordenador do MAST, Movimento dos Agricultores Sem Terra, e um representante dos fazendeiros foi um acampamento. A conversa foi gravada por uma câmera escondida. Eu não vou arrebentar nada. Não é inocível. Eu vou se manchar a cerca e não vou arrebentar a cadeia e não fazer nada. O homem que negocia com o MAST representa parte dos sócios da fazenda. A invasão seria uma maneira de convencer os outros sócios a abrir mão da área. Se vocês entrarem e vão fazer uma união lá, você vai querer vender, né? É um grupo grande, quer dizer, um vende, outro não vende. Se você não fazer isso, não vende. Para o plano dar certo, eles se preocuparam até com a divulgação. Aquela escada lá é ruim. Como é que a mídia vai lá? Lá direita não adianta entrar, né? Ele entra lá do esquerdo, então. No fim da conversa, o representante dos fazendeiros prometeu pagar os custos da invasão. Postinha aí da nossa especial, tá? Não, né? Você dá uma força pra nós. Lá, é... o cara me garantiu, não tem problema. O representante do MST negou qualquer tipo de acordo. Entre fazendeiro e Estado pode ser que haja. Entre nós, não. O presidente nacional da União Democrática Ruralista ordenou a atitude dos fazendeiros. Essa prática criminosa se existe por conta de quem quer que seja e mesmo que seja o proprietário não tem o nosso apoio e é... é... é uma prática que envergonha a classe. A Coordenação Nacional do Movimento dos Agricultores Sem Terra não comentou a denúncia. Só pra explicar, a gente percebe aí que, mais uma vez, a imprensa... É um escândalo. É, dá uma pausa, por favor. ...e envolvido num esquema milionário. A preocupação, o poder da imprensa, né? A preocupação deles até com o fato de ter uma estrada pra que a mídia chegasse a tão local pra que aquilo realmente fosse veiculado e que tivesse repercussão à invasão de terra pra que os sócios que não queriam vender a fazenda acabassem aceitando e essa fazenda fosse negociada e aqueles sócios que gostariam de vender conseguissem pegar o dinheiro. Então, essa é uma reportagem que foi feita sozinha pela nossa equipe. Nós recebemos a denúncia e investigamos e ela foi ao ar. Baseado nisso foi-se aberto todo um procedimento investigativo pra curar a conduta, enfim, e a curação dos crimes aí. Essa segunda reportagem foi feita em parceria com o Ministério Público e Polícia Civil em que chegou-se a denúncia em que uma prefeita, um empresário estava tentando corromper uma prefeita da região lá. É uma situação muito comum em alguns municípios aqui da região porque por causa de uma hidrelétrica a empresa recebeu a prefeitura recebia muita verba tinha muito dinheiro e infelizmente alguns administradores públicos estão mais preocupados em pegar o dinheiro pra si mesmos e não pensando no bem da população. então eles ficam achando maneiras encontrando maneiras de pegarem esse dinheiro. Essa reportagem a gente foi chamada porque eles precisavam de um equipamento adequado pra se fazer a gravação a polícia nem o Ministério Público tinha esse equipamento a gente foi chamada e a gente fez essa parceria a gente participou da gravação tudo autorizado que foi foi feita uma escuta ambiental nesse caso a gente pode rodar a reportagem agora ela é um pouco extensa ela tem 8 minutos mas a história é muito boa não é porque eu contei a história não mas a história realmente é muito boa foi uma reportagem que foi veiculada no Fantástico. ...de funcionários públicos ele não sabia que estava sendo gravado ...esta imagem é de um empresário jovem e bem sucedido daqui a pouco eu vou sair aqui com 30 anos de idade Rogério de Souza Felipe dirige um negócio com faturamento estimado em 3 milhões de reais por mês segundo a polícia um patrimônio em grande parte ilegal que nasceu e cresceu em consequência da corrupção de políticos e funcionários públicos ... ... ... ... ... a conversa é com a aparecida Barreto prefeita do município de Rosana no extremo oeste paulista o marido dela também está na sala e ouve tudo o empresário tenta convencer a prefeita a receber propina dá pra você dar um texto escritório mas não está limpa a estrutura quantos por cento de direito? não eu não sei essas necessidades 20 mil 30 mil não sei quantas necessidades 40 não sei a gravação obtida como exclusividade pelo Fantástico foi feita no dia 27 de setembro por iniciativa da prefeita na casa da procuradora jurídica do município a aparecida Barreto disse a polícia que queria provar que o empresário comandava um grande esquema de corrupção para fraudar licitações públicas se você falar isso eu vou fazer uma coisa que eu vou negar tudo eu vou resistir porque eu não posso me prejudicar eu não posso me prejudicar as gravações são peça-chave numa investigação da polícia civil e do ministério público que levou para a cadeia 36 pessoas na quinta-feira passada entre os presos cinco vereadores e o presidente da câmara de Rosana ainda há nove foragidos um é o empresário Rogério Felipe ele é acusado pela polícia e pelo ministério público de montar uma estrutura paralela de poder que teria ganhado força no segundo mandato do então prefeito Jurandir Pinheiro Jurandir assumiu a prefeitura entre 92 e 96 e voltou a ocupar o cargo em 2005 nesse ano uma das empresas de Rogério Felipe a Precer serviços de limpeza e construções limitada ganhou duas licitações a polícia descobriu que o empresário soube quais eram as propostas dos concorrentes e apresentou um valor menor Rogério Felipe diz que para colaborar com a fraude o ex-prefeito exigia propina Jurandir Pinheiro que também está foragido não é mais prefeito desde agosto quando foi cassado por improbidade administrativa aparecida Barreto a vice assumiu o cargo e uma grande responsabilidade em Rosana fica a hidrelétrica de Porto Primavera da SESP a companhia energética de São Paulo para que a usina pudesse funcionar parte da cidade foi alagada entre as décadas de 70 e 80 a SESP construiu um bairro hoje um distrito administrado pela prefeitura como compensação a companhia se comprometeu a repassar o município entre 2001 e 2008 mais de 94 milhões de reais para a realização de obras e melhorias a empresa de Rogério Felipe ganhou contratos para trabalhar aqui recebia os pagamentos mas a polícia diz que quase nada foi feito isso proporcionava um grande lucro para os interessados que podem ultrapassar a cifra dos 50 milhões um gerente da SESP Valdir Pasqualim foi preso acusado de facilitar a liberação das verbas com uma conivência de funcionários da prefeitura o gerente ainda forneceria informações privilegiadas de concorrências públicas pelo meu filho que fala que ele sabe o que é que ele não me prejudicou porque eu já tenho uma parte que eu não vou chamar de instituição que é pra isso segundo o Ministério Público os seis vereadores presos o município tem nove recebiam mensalinho de até 4 mil reais para ajudar em outra fraude depois que as licitações eram vencidas com valores baixos Rogério Felipe criava os chamados aditivos dizia que faria mais serviços e precisava de mais dinheiro o valor de um dos contratos por exemplo era de cerca de 2 milhões e 500 mil reais primeiro houve um aumento de 624 mil depois mais 166 mil 112 mil 409 mil 50% a mais do que o previsto inicialmente tudo com aprovação dos vereadores e aparentemente dentro da lei as investigações também revelaram que o empresário ao pagar propina aos vereadores era quem ditava as regras aqui na Câmara aprovava projetos de seu interesse e usava os parlamentares corruptos para pressionar o poder executivo isso se chama parceria comercial por causa dos convênios com a Zesp o orçamento de Rosana é alto em proporção ao número de moradores a previsão é que haverá no cofre da cidade 57 milhões de reais em 2008 dividindo o orçamento pelos 20 mil habitantes o valor chega a 2.900 reais por pessoa resultado maior por exemplo que o de capitais como Portaleza Curitiba e São Paulo ao assumir o cargo há 4 meses a prefeita aparecida Barreto enxugou a máquina pública demitiu funcionários contratados sem concurso e entrou em guerra com a Câmara vereadores a acusaram de envolvimento com uma série de irregularidades abriram um processo de cassação a prefeita também suspendeu contratos que considerava irregulares Rogério Felipe que está com a prisão temporária decretada pela justiça ficou preocupado com o futuro dos negócios para cada contrato o empresário oferece o equivalente a 5% de propina você deve estar com salário de R$ 6.756 e lá dentro do cheiro agora por exemplo o contrato de R$ 470 mil o contrato de R$ 1.220 mil o empresário hoje encoragido da justiça insiste ensina como receber propina sem levantar suspeitas depois das prisões a prefeita aparecida Barreto resolveu falar negou que tenha cometido irregularidades disse que iria contra seus princípios religiosos se aceitasse o dinheiro tem um fé em Deus que a gente vai conseguir mudar a nossa história e o povo vai ser orgulhado de falar que mora no município de Rosana nesta semana deve haver uma reunião de emergência para definir se os suplentes dos vereadores presos vão assumir a Câmara Municipal quem um dia vier voltar a ocupar o poder pense no povo no bem estar da população da sociedade não use a prefeitura como um fator de enriquecimento pessoal vamos fazer a negociação que você vai ver que eu estou pensando o que é bom para você tá bom? tchau é isso aí a parceria comercial é sensacional essa reportagem ela foi feita em parceria mesmo não comercial mas uma parceria com a Polícia Civil com o Ministério Público ela demorou cerca de seis meses para ficar pronta e eu considero o maior desafio pelo menos para mim nesse caso foi entender todo o embrólio de uma administração pública com todos os aditivos todas as situações e conseguir escrever o texto de uma maneira que o pessoal em casa pudesse entender eu não sei se eu consegui atingir esse objetivo mas pelo menos essa foi a tentativa e a gente percebeu que tinha imagem de todos os vereadores que foram presos numa sessão a gente sabia quais seriam os vereadores presos e a gente cobriu uma sessão um dia antes e gravou o rosto de cada um justamente acho que assim em relação ao direito de informação justamente mostrar para a população que foi quem colocou essas pessoas no poder realmente quais seriam os envolvidos ali e até evitar que uma pessoa um dos vereadores que não fizessem parte do esquema que não fizesse parte do esquema acabasse sendo prejudicado por uma situação dessa do esquema do esquema Tchau, tchau.